Operar no mercado futuro exige do trader a análise de muitas variáveis, e é por isso que você precisa aprender sobre gerenciamento de risco. Hoje eu trouxe um guia completo para você aprender a importância do gerenciamento de risco e principalmente do stop loss. Mas antes de eu ir para o conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. A gestão de risco é importante não apenas no trade, mas como em qualquer operação no mercado financeiro, porque no final do dia o que vale é que os ganhos sejam maiores que suas perdas, não é mesmo? Para se manter no positivo, é importante definir uma estratégia considerando o que você deve e não deve fazer e até onde você pode ir. E como é impossível acertar 100% o comportamento do mercado futuro, o trader precisa mitigar os prejuízos por meio de uma gestão de risco. Agora que entendemos o conceito, vamos à prática. O gerenciamento de risco começa com a definição da sua estratégia considerando o tamanho de lote, os momentos certos para entrar e sair das operações e de um ponto em que você deve pausar suas operações, considerando suas perdas, que é o stop loss. O lote operacional é um dos fundamentos para ter sucesso nas operações. Os lotes são os números de mini-contratos que você irá negociar. O tamanho dos lotes deve ser definido a partir do valor que você possui disponível para operar, levando em conta a margem mínima dos contratos e o resultado obtido nas operações. Você deve definir quando aumentar o seu lote baseado na sua experiência, resultados obtidos e a consistência desses resultados. Por exemplo, um trader que começou a operar agora não deve começar com lotes muito altos, já que a falta de experiência pode aumentar o risco de sair com perdas. Quanto maior o valor operado, maior o ganho ou prejuízo devido à alavancagem desses ativos. O trader iniciante deve tomar muito cuidado e até evitar momentos de grande volatilidade no mercado, já que nesses momentos é difícil prever o que vai acontecer e as chances de a estratégia não funcionar são bem maiores. Definir o lote operacional correto te manterá na bolsa por mais tempo, já que você não colocará mais dinheiro do que pode em uma operação que você ainda não domina. Com o tempo, o trader vai adquirindo consistência em suas operações e é nesse momento que se deve pensar em aumentar o lote operacional, já que você vai estar com a sua estratégia dominada e saberá até que ponto pode ir. Outro fator importante é ter metas claras e estabelecidas, como qual a sua meta de ganho e prejuízo mensal, quantas operações você pode fazer por dia, parar após quantas perdas ou ganhos seguidas. Essas perguntas vão aperfeiçoar o seu gerenciamento de risco. As respostas de cada uma delas vão definir os limites que você não deve ultrapassar durante as suas operações, te deixando disciplinado e consistente. Se você conseguir essas respostas fielmente, vai potencializar consideravelmente seus resultados ao final do mês. E quando falamos especificamente sobre limite de perdas, a primeira lição é sempre opere utilizando o stop loss, aquela ordem que deverá encerrar as suas operações quando atingir o valor máximo de perda. É ela que vai fechar uma operação onde a leitura não foi correta e te permitir iniciar um novo trade. Para quem está operando, o melhor a se fazer é abrir a operação já com o stop loss configurado, já que se você deixar para fazer o stop manualmente, você pode não fazê-lo por estar torcendo para retomar sua posição ou pode ficar exposto a uma oscilação forte do mercado. Definir o limite de perda é essencial para aqueles dias que a leitura de mercado não está indo muito bem e você insiste em recuperar as perdas e acaba perdendo ainda mais. O stop vai te parar antes de você ficar com prejuízo muito grande. E você deve estar se perguntando, como eu defino o meu stop? Existem duas respostas para essa pergunta. Você pode calcular o stop por dois métodos, por payoff ou por assertividade operacional. O stop por payoff parte da ideia de que você não precisa acertar todas as operações. Na estratégia, você define uma meta de ganho superior à de perda por trade. É indicado para traders que tenham uma média de acertos parecida com as de erros. Um exemplo, se você faz um trade com algo de 150 pontos no índice futuro e define um payoff de 3 para 1, o seu stop será de 50 pontos. Nesse caso, se você errar 70% das operações, ainda terá gain. Então, a assertividade é e sempre vai ser importante, mas não é a peça-chave dessa estratégia. Já no stop por assertividade operacional, a lógica é contrária, tomando por base que você acertará mais trades do que vai errar. O ponto de stop é definido como maior que a meta. Por exemplo, uma operação no índice com gain de 100 pontos e stop de 150 pontos, se você acerta duas a cada três operações, você sai com gain no final. Esse tipo de stop é utilizado e apropriado para scalpers que possuem uma taxa maior de acertos. Agora que você já sabe como calcular seu stop, basta configurá-lo na plataforma que você utiliza, seja ela o home broker, CM trader ou plataformas profissionais. A perda pode afetar o trader e fazer com que entre em operações sem estratégia. Por isso, seguir o gerenciamento de risco é essencial. Limite o quanto você está disposto a ganhar e perder em um dia, limite a quantidade de operações e limites mensais. Assim, você vai conseguir se manter consistente e evitar que a sua trajetória no mercado fique insustentável. Agora que você já sabe a importância do gerenciamento de risco, é hora de começar a definir os seus limites. No nosso portal, você vai encontrar um mini curso sobre mini contratos. Para entender melhor como montar o seu gerenciamento de risco e definir seu stop loss, vai lá dar uma olhada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!